Temo aqui, visual. Boa 4084, seu plano de instrumento cancelado é 55, aposta no solo. O vento 1,70 graus, 5 nós. 7, é o patarão do solo, vou passear o 8 bato. Osca, Golf Uniforme, chame agora o controle de Salvador na frequência no 2.0.8, alternativa 1.1.9.35 Osca, Golf Uniforme, chame agora o controle de Salvador na frequência no 2.0. O controle de Salvador na frequência no 2.0. O controle de Salvador na frequência no 2.0. O Gol 4084 está no solo, executando o backtrack. O controle de Salvador na frequência no 2.0. 7, na túnel 05, confirme e afastado a quantas milhas? 7, na túnel 05, confirme e afastado a quantas milhas? 7, na túnel 05, confirme e afastado a quantas milhas? 8, na túnel 05, confirme e afastado a quantas milhas? 9, na túnel 05, confirme e afastado a quantas milhas? 8, na túnel 05, confirme e afastado a quantas milhas? 8, na túnel 05, confirme e afastado a quantas milhas? 8, na túnel 05, confirme e afastado a quantas milhas? 9, na túnel 05, confirme e afastado a quantas milhas? 10, na túnel 05, confirme e afastado a quantas milhas? 11, na túnel 06, confirme e afastado a quantas milhas? 11, na túnel 06, 11, na túnel 05, confirme e afastado a quantas milhas? Vamos lá. Vamos lá.